Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo Rádio XYZ. Rádio XYZ é show! Siga a Rádio XYZ no Instagram, arroba Rádio XYZ oficial. Alô meu povo, Ricardo Melo. Meu Deus, estou todo descabelado. Sabe o que é isso? Emoção. Emoção que eu sinto por vocês. Mas alô meu povo, Ricardo Melo falando. E olha só, que alegria, que satisfação, que felicidade. Eu estou ao lado de um cara que é visionário, que tem muito para falar para a gente. E vocês sabem que a gente gosta de falar o que? De cultura, é música, é comédia, é tudo. E a gente vai bater um papo topíssimo para vocês, nossos ouvintes de norte, sul, leste e oeste. Deste Brasilzão maravilhoso. E olha só, vocês sabem que vocês não estão no fundo do nosso coração. Vocês estão em todo ele, tá certo? E eu estou ao lado de quem? De um homem que tem um olhar clínico. Para a cultura e para a arte. Danilo Nunes. Como vai, meu amigo? Filme e forte. Muito bem. Eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o seu trabalho. Um trabalho que vem sendo desenvolvido aí, não apenas nessa área, mas a gente está batendo papo aqui em outras áreas que são muito importantes também. E eu quero agradecer o convite. E vamos, vamos para o outro. Estou pronto. Vamos bater uma bola aí sobre cultura, sobre arte, sobre gerenciamento artístico. O que você mandar, eu estou aqui para jogar com você. Bora falar de tudo. Começando sobre a vida pessoal. Já foi cor na brincadeira isso, né? Não, brincadeira. Não, brincadeira. Falar assim, você acaba comigo, né? Porra, eu não tenho outra parte da dupla sertaneja para poder fazer as modas, né? Não é, rapaz? Estava faltando isso, né? Pois é. Você sabe que o mais interessante é que eu entrevisto muito cantor sertanejo, né? E aí, rapaz, essa pergunta eu já tenho a certeza da resposta, tá entendendo? Isso já é automático, né? Eu mesmo falo que eu só estou esperando ele tornar corno para virar cantor sertanejo. Não, eu só estou esperando essa situação. Às vezes você já podia ter virado cantor sertanejo e não sabia, né? Não é? Vai ser um detalhe, cara. É um detalhe que a gente tem que correr atrás para conseguir, né? Às vezes tem gente que corre fora, né? Igual eu mesmo, eu corro por fora. Eu não quero cantar. Não, eu vou continuar a carreira só aqui, só o GNX. Mas me fala, meu amigo, olha só. Realmente é muito interessante que você virou uma das referências no mercado, né? Quando se fala de cultura, quando se fala de agenciamento de carreiras e por aí vai. Mas como que você entrou para esse mercado? Me fala um pouco do anciano. Que história é essa? De onde vem Danilo? É goiano mesmo? Me fala, conta você. Vamos lá. Então, eu era funcionário público federal. Eu passei em um concurso com 18 anos de idade. 18? Na verdade eu passei em 5 concursos. E aí eu assumi um... 5 concursos, caramba! E foi uma surpresa para mim também, porque eu nunca fui o nerd da sala. Mas foi uma experiência que foi legal para mim e eu resolvi montar uma produtora cultural, que é a Cultura do Riso. E daí que veio o meu apelido, né? De Danilo Cultura. Pois é, né? E a Cultura do Riso já vai fazer agora, no ano que vem, 10 anos. Então, hoje, nós somos responsáveis por 90% dos espetáculos nacionais que vêm para o Centro-Oeste. Então, a Cultura do Riso realmente deu uma revolucionada. A gente criou um calendário cultural que não existia aqui no Estado de Goiás. Se você entrasse no nosso site, por exemplo, você conseguia ver a programação ali dos próximos 6 meses. Todos os espetáculos que estariam em Catais, em Goiânia, na nossa filial em Uberlândia, em Anápolis. Alguns espetáculos em Brasília também. Vocês conseguiram, digamos ali, profissionalizar a agenda cultural do Centro-Oeste, foi isso? Exatamente. De forma totalmente independente. Poxa. Só contando com a ajuda de empresas parceiras, empresas particulares. Porque, assim, a gente não tinha nenhum apoio da iniciativa pública, só da iniciativa privada. Rapaz, isso é uma coisa tão interessante. Me fala uma coisa, por que que tu foi pra esse lado, né, por exemplo, aqui em Goiânia, Goiás, né, alguém vai falar, não, vou abrir uma produtora, vou investir, as pessoas vão pra música, né? De onde surgiu, por exemplo, esse interesse seu de falar assim, não, eu vou pra eventos culturais, eu vou pra comédia, eu vou pro stand-up. Surgiu de um desejo próprio mesmo, de uma questão pessoal. Eu ia ver, por exemplo, Os Melhores do Mundo, que eram meus ídolos, né, na época, eu gostava muito dos espetáculos deles. Eu ia pra Brasília assistir, porque aqui em Goiânia só tinha uma vez por ano. Então, é, e eu falava, cara, aqui a gente precisa de um calendário cultural. Eu ia pra São Paulo, pro Rio, os teatros pareciam cinemas, com peças em cartaz. E aqui em Goiânia a gente tinha aquela situação, ah, será que quando vai ter uma peça? Porque eu gostava de ver espetáculo, gostava de comédia, de humor oposto, né, eu vivo isso hoje. Então, eu peguei e falei, por que não implantar um calendário cultural aqui e fazer realmente um projeto profissional? É, que cria realmente uma fidelidade com as pessoas, pra que elas, né, fossem criando esse hábito de ir ao teatro. E eu comecei com essa ideia de cultura do riso, né, muita gente falou que eu tava ficando louco, né, deixar um serviço público federal pra poder abrir uma produtora de teatro. Poxa, pois é! Mas eu falei, eu tenho dois anos pra poder apostar na minha loucura, né, que era a licença por interesse particular. E aí eu tirei os dois anos de licença e entrei nessa. E eu falei dos melhores do mundo, né, hoje a gente faz a produção dos melhores do mundo aqui no estado de Goiás e no Mato Grosso também. E em Minas, né, então a gente, nós viramos amigos, eu, o Helder, o Adriano, todo o time, né, Adriano Nunes, todo o time do Selic, todo o time dos melhores do mundo, a gente tem o Giovanni Nunes, são meus amigos, eu tenho um carinho muito grande por eles e foi aí que tudo começou. Aí hoje a gente produz o Whindersson Nunes, Tirolipo, Tiago Ventura, Afonso Padilha, Miguel Falabella, Cláudia Raia. Ou seja, só ali a Raia Sociedad da Comédia. A gente faz muita gente aí, Matheus Ceará, Paulinho Golotti, eu acho que é o que eu falei, né, praticamente mais de 90% dos espetáculos hoje a gente produz aqui. E a gente tem uma relação muito forte, de muita confiança. E é um mercado que movimenta muito, né, também. É um mercado, eu acho interessante porque eu achei topíssima essa ideia, essa coragem que você teve, porque fala que o povo brasileiro é o mais bem-humorado que existe e realmente a gente está, e o povo gosta de comédia, né, o povo gosta. Isso daí eu acho que é uma das melhores coisas que o povo brasileiro tem ali como representação. E uma das coisas que eu acho interessante é que a comédia vem trazendo aí, por exemplo, o Whindersson Nunes virou um comediante multimilionário. Então, isso está movimentando muita gente desejando adentrar nesse mercado, né. Pra você ter uma ideia, na última vez que nós produzimos o Whindersson aqui foi no Goiânia Arena. Foram mais de 10 mil pessoas. Nossa! O ginásio lotado e foi a volta dele, né, a volta do que não foi. Foi pós-experiência aí. O Whindersson é um grande parceiro, um grande amigo nosso. E depois a gente fez Cuiabá, duas semanas depois, o Ginásio lotado também. Nossa! E foi uma volta digna de um cara que saiu de baixo e venceu realmente. E é uma referência hoje do humor. E o brasileiro gosta. Gosto de rir. Quem não quer rir? Ir no teatro? Ah, não. Fui no teatro, ri demais, fiquei puto. Não, não. É um negócio que... Ah, fui rir pra caramba, mano. É, assim, tanto que os nossos patrocinadores, nossos clientes, parceiros, estão pra gente aí há mais de 5 anos e vem dando muito certo essa relação. Porque é uma questão aí que se você calibra bem feito o plano de negócio com o evento, agrada todo mundo. É, agrega gregos e troianos, né? Exatamente. Isso é indispensável. E é uma das coisas que a gente percebe até no lado musical, tanto musical quanto na comédia, acho que qualquer lado, que, às vezes, o artista, ele vai tão focado num sonho, num objetivo, se a gente já tá falando de carreira, né, que, às vezes, ele esquece que muito... Quer dizer, a evolução toda é negócio. É uma empresa. O nome dele é uma empresa, né? Então, acaba que isso acaba levando o artista ali a não conseguir evoluir por isso, né? Não tem um plano de negócio. Exatamente. Isso é fundamental. Essa organização aí que você vai fazer é uma base. É igual os espetáculos que a gente criou aqui, os artistas que a gente lançou aqui dentro do nosso projeto de gestão de carreira artística, né? Na GOR, que é uma outra agência que a gente intensificou bastante o trabalho de fortalecimento dela na pandemia. E vem, né, com o Jacques Vanier, o Fidelis Falante, o Nilson Neto, que são três referências ali que vem conquistando ali mais de... Todos eles, com mais de um milhão de pessoas nas redes sociais. E são aqui de Goiânia, de Goiás, e a gente tem muito orgulho disso. Rapaz, uma coisa que eu estou vendo, eu não sei o que é essa terra que tem, mas é uma capacidade de gerar artista para o acesso nacional, né? É. É uma coisa louca, né? É, é uma terra... Goiás é uma terra muito abençoada, né? A gente tem que ser muito grato aí às referências que foram criadas aí, às oportunidades. E Goiânia é... Goiânia é bom. É, é bom demais. E nem o povo fala, quem bebe a água de Goiânia não quer voltar para o lugar nenhum, não. Eu mesmo, eu fui para São Paulo, fui para o Mato Grosso, e voltei para cá. Aqui é o meu lugar. Eu acho interessante... E como que você, por exemplo, no seu plano hoje, vocês têm 90% do mercado, mas... Porque normalmente quando a gente pensa em comédia inicialmente, a gente sempre vai... Eu acho que o cenário era mais São Paulo, né? Sim. O cenário, eu não digo nem tanto Rio, mas São Paulo era uma grande referência, né? É, ainda é, porque, por exemplo, a nossa área de atuação é o Centro-Oeste. Por exemplo, a gente hoje, 90% dos espetáculos que vêm para o Centro-Oeste, a gente faz a produção regional. Mas as maiores fornecedoras estão no Rio e São Paulo, que são as produtoras que realmente criam o espetáculo, né? A gente faz a produção regional, já compra o espetáculo pronto. Então, mas a criação da coisa ainda está bem ali. A gente vem produzindo algumas coisas, vem criando algumas coisas ali que... Alguns projetos que viraram até referência nacional, que teve turnê nacional. Estávamos com muito forte agora na pandemia, que eram só os três fomentos. Até com o Jacques Niel, a sociedade falando. A sociedade falando, isso é o Valdeirão. E aí, infelizmente, com essa questão da pandemia aí, teve que parar. Mas a gente tem outros projetos aí para o ano que vem. Bacana. Eu acho que esse daí é o, digamos, o próximo passo, né? Acho que um dos seus objetivos, que é começar realmente a produzir espetáculos de uma forma de criá-los, né? Exatamente. Que já é um desafio completamente diferente. A gente já vem, a gente já criou em 2018. Estávamos com isso para 2019. E agora a gente está com algumas coisas aí na caixinha de surpresa. Revelaremos todos agora. Revelaremos aí algumas ideias. O Jacques mesmo está com um projeto de um show de humor, que pode ter personagens aí. Bacana. Para o ano que vem. O Fidelis tem uma força muito grande no YouTube, com tal show. São possibilidades aí que a gente pode formatar para o ano que vem também, para colocar na estrada. Rapaz, falando nessas, digamos, nesses meios, você falou aí dos espetáculos, você falou muito, você falou agora também do YouTube, né? A gente percebe que tem, para a comédia, tem muitas plataformas hoje que podem monetizar, né? Hoje a gente tem uma ferramenta aí que eu acho, inclusive, topíssima, que é o TikTok, né? Que ele envia o conteúdo para a pessoa, né? Por exemplo, como que você está lidando com essas transformações e como que isso está... Você acha que a comédia começou a descentralizar? Qual que está sendo o impacto que você está percebendo na vida dos artistas, inclusive, principalmente os de base, né? Para essa facilidade do brasileiro estar recebendo eles? Então, a gente tem um departamento de aprimoramento que está dentro do nosso departamento de marketing, né? Que a gente estuda muito. Igual agora, por exemplo, a gente trouxe um... O nosso... A gente chamou o nosso caro prodígio agora da agência, que é o Nilson Neto. Ele está com mais de 5 milhões no TikTok e vem com um crescimento, assim, assustador. A gente já está até com um projeto em andamento musical com ele, enfim. É a nova pegada. A gente tem que estar com todas as vertentes ali ativas para poder conseguir atender não só os nossos clientes, mas o público, no geral, em várias faixas de atuação ali. Então, ele foi uma surpresa muito boa, é um menino muito bom, muito talentoso, tanto como cantor, como intérprete, como humorista, que ele faz alguns conteúdos de humor também. Então, não está aí. Às vezes, tem dia que tem mais de meio milhão de pessoas assistindo ele. Caramba! Sério? É, então, é uma audiência maior do que um canal de TV local. Maior do que um canal de TV local. Inclusive, maior até do que muito cantor aí já assustado, né? Sim, com certeza. Tem vídeo dele que deu 12 milhões de pessoas assistindo. Está lá, né? É só olhar lá no TikTok. Então, é uma aposta real aí que a gente vem fazendo e vai trazer muita surpresa boa. E eu tenho certeza que vai o Nilson Neto, é um artista aí que vai trazer muito orgulho aí para os goianos. Top, top. Porque hoje o foco mesmo que você tem, você me falou sobre música, né? Também, o que funciona a produtora? Porque é a cultura do Rios, né? A cultura do Rios é produção teatral. Produção teatral. E agora, comunicação, é a agência que faz a gestão de carreiras artísticas. De carreiras, focado nisso. E são todos os tipos de carreira ou é focada realmente nas que vêm da cultura do Rios? Então, a gente tem uma vertente na agência de gestão de redes sociais, né? De carreira em rede social. Só que acaba que a gente tem que atender algumas outras vertentes aí que a gente tem uma parceria. Por exemplo, a gente tem uma parceria Glory, Glory GLS e Vinícius Poeta, por exemplo. Como gostou, parceiro nosso, Daniel Evangelho. Então, assim, a gente tem os nossos parceiros de referência para poder a gente conseguir entregar um projeto, às vezes, que compõe outras vertentes que não são até o nosso foco direto. Bacana. É, acaba que quando você mexe com cultura, você está mexendo com tudo ali que envolve, né? Então, por exemplo, lá do teatro, para um cantor é dois passos, né? É uma coisa rápida de se acontecer. E eu fico impressionado com isso, né? Porque eu realmente falo muito assim, falo, gente, Goiânia tem muito bar. Eu acho que é essa observação que você deve ter feito lá no início. Tem muito bar, tem muita praça, mas realmente estava sem esse negócio. Hoje em dia, com tudo fechado, se você quer se divertir, você vai ter que ir para onde? Não tem para onde ir. Até quando estava aberto, você não tinha muitas outras coisas para fazer. E as únicas coisas que tinha realmente é quando você ia no espetáculo, que aí realmente começou a gerar uma agenda ali para isso, que aí você tinha algo para fazer, né? É verdade. É uma alternativa. É uma alternativa. Pois é. E outra coisa, você fazia o que no governo federal mesmo? Eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia, trabalhei no Eletrobras, que era Selvin também, antigamente. Que bacana. Trabalhei com essa área, plano de aceleração do crescimento. Sempre cargo técnico, concursado. Nunca fui indicado político para não ter cargo. Mas uma coisa que eu achei, por que eu perguntei? Eu acho interessantíssima a coragem das pessoas de sair, por exemplo, de algo garantido para isso que a gente estava falando naquele início lá. Mas você falou que foi muito jovem, dos oito anos você já estava passando para esses caras, né? Você sempre pensou em empreender? Porque eu acredito, toda carreira, seja ela de comediante, seja ela de cantor, é empreender. E você sempre quis empreender, desde sempre? Sempre. Então, por isso... Eu sempre quis. Você só entrou no que aconteceu. É, exatamente. Eu sempre quis, eu sempre fiz teste, montei um site de turismo, eventos, divulgação, montei, sempre estudei ali ferramentas de alcance, enfim. Sempre tive esse curiosidade aí, né? E o saco dele aqui era por aí. Rapaz, é aquele negócio, né? Quem não arrisca, não petisca mesmo, né? Exatamente. Não tem como fazer nada, né? Tem hora que você tem que dar um passo ali um pouco com mais força e acreditar, né? Pois é. Rapaz, é o tal do acreditar. Inclusive, essa deixa é boa para a gente falar, né? Você que está por dentro, perto ali dos meninos mesmo, né? Os que estão ali, essa nova geração toda aí da comédia que está vindo, principalmente Goiânia, né? Mas, o que você diz, por exemplo, a gente está vendo por todos, vários Instagrams, várias pessoas, realmente querendo seguir essa questão de se tornar um comediante profissional. Como que é, normalmente, o passo a passo para isso acontecer? Tem uma receita que facilita ou é simplesmente você fazer vídeo, mandar para a internet e esperar que alguém te veja, né? Então, existe um trabalho. Existe um trabalho, uma estrutura por trás para dar qualidade para esse material. Mas, a maioria dos conteúdos, eles vêm mesmo de forma orgânica. Então, é uma... Tipo assim, uma inspiração, né? Exatamente. Existe uma identificação entre os artistas que estão gravando ali, o conteúdo. E isso é o que faz o diferencial, sabe? É a espontaneidade, é fazer um conteúdo orgânico. Até as publicidades que a gente vai fazer no Instagram, a gente procura fazer mais limpo, de uma forma mais natural, para que realmente atinja o objetivo e não fique tão sujo, né? Até o layout. Então, e aí isso faz com que as pessoas vão acompanhando cada vez mais e a gente consegue esse equilíbrio e deixar uma coisa divertida, alegre, sem deixar muito poluído. É, então acaba sendo... Então, eu creio que a ação comediante é mais pelo dom, né? É, pelo dom. E também tem o dom e tem o time. Porque hoje a maioria dos que se destacam aí tem que ter uma estrutura por trás, né? Para poder chegar com qualidade, como eu te falei. Tem que ter uma imagem boa, tem que ter uma resolução legal, tem que ter, muitas vezes, um cenário natural, massa para gravar. E tudo isso aí requer investimento, né? Pois é. Eu acredito muito. Eu não sei se você vai concordar comigo, Danilo, mas acaba sendo, tipo assim, a linha de corte, às vezes, para você se dedicar. Claro, claro, se você tem o dom, você consegue se fazer com o que as pessoas riam com o que você fala, né? Uma coisa interessante, faz tanto sentido que você falou, porque eu gosto muito de comédia, eu vejo muitos espetáculos, aquelas coisas todas, né? E uma coisa que eu vejo é que... O que eu acredito, por exemplo, que o Whindersson fez tanto sucesso? Ele parece muito natural. Você está ali, ele pode, às vezes, até ter um texto preparado, porque ele faz o espetáculo, ele repete as piadas no espetáculo, né? Claro que aquilo lá ele vai fazendo, vai repetindo, mas ele consegue fazer aquilo ser natural. E eu já vi artista com piadas muito boas, que você fala, caramba, que piada inteligente, né? Mas que ele não conseguia transmitir. E tem muito disso? Tem, com certeza. Acho que é, cara, é a naturalidade. É você fazer o orgânico ali. É você não querer forçar para ser engraçado. Esse é um dos segredos aí que eu considero aí da comédia. E tem como treinar esse treino? Porque eu acho que fazer... Tem como treinar. Tem como treinar? Tem como treinar, entendeu? Só que é aquela dedicação, né? E aí tem gente que vai treinar, treinar e não vai conseguir. Não adianta. Tem cara que vai fazer rápido ali, vai entrar. Só que tudo é que é a dedicação, cara. Quando você fala em montar um espetáculo, montar um canal no YouTube. Nós estamos com o canal do Jax agora. Um vídeo por dia. É cansativo. Claro, é cansado. Para poder gravar. Só que tem uma equipe massa, um time bom. Aí tudo fluido, tudo acontece. E aí junta com o Tom, que ele tem também. Que a crenagem facilita o trabalho, né? E é isso aí. O trabalho está certo. Hoje, por exemplo, vocês contam com uma equipe. Como que funciona o trabalho mesmo, de fato? Por exemplo, desse agenciamento de carreiras. Digamos que um artista chegou lá para um processo. Vocês viram ali, identificaram uma possibilidade. Que seria um cara bacana para investir. Ou ele chegou lá propondo a você. Como que funciona para alguém entrar, por exemplo, na... Na glória. Na glória. Cara, hoje sim. Hoje a gente recebe mais de... Mais de 40, 50 pedidos por semana. Caramba. A gente mandando material. A gente digitava a influência da galera e tal. Câncer, né? E aí, infelizmente, sim. Por um lado é bom, é gratificante, né? Porque a galera reconhece o trabalho que a gente vem fazendo. Mas, por outro lado, a gente tem que ter um crivo muito grande, né? Tem que ter um cuidado, porque... Tanto para poder formar um artista, quanto para você lapidar. Que são duas vertentes aí, né? E é por isso que a gente tem um foco muito grande. Nosso que a gente já trabalha e... De vez em quando, uma vez ou outra ali, a gente abre uma oportunidade. Faz um teste e tal. Durante um certo tempo ali. Ver o resultado. Porque a gente se preocupa muito com o que a gente vai entregar para as pessoas. É uma associação de imagem federa, né? Qualquer coisa que acontece ali gera problema para o grupo inteiro, né? Exatamente. E, rapaz, e como que funciona essa preparação? Chegou lá, qual que é a primeira coisa que vocês fazem com o artista? Como que funciona o trabalho da Glor dentro do profissional em si? É feito um... Todo um raio-x, né? Porque a gente... Você estuda todas as vertentes, vê o material que já foi feito até então. Então, tem todo um processo. Para depois irá... Vamos revelar agora os métodos para os concorrentes. Está certo? Como eles escolhem? A gente não tem concorrente, não. É só brilho para todo mundo. Poxa, que bacana, é verdade. A gente está... É para somar, para agregar. Eu acho que se for fortalecido o movimento cultural, o movimento artístico no nosso estado, a gente só tende a crescer todo mundo. Isso aí é muito bom. E hoje existem... Hoje tem outros produtores que também me ajudam. Sério? Rapaz, eu não conheço. Pois é. Eu também não conheci, não. Mas eu fiquei... Depois eu passei a conhecer o trabalho de umas pessoas que começaram o trabalho aí. Muito interessante. Alguns já até me procuraram. E eu tranquilamente respondi, me coloquei na discussão. Eu acho que é aquela coisa... Tem espaço para todo mundo. É só você focar e trabalhar que tudo está certo. Todo ou seja, meu povo. Não precisa puxar o tapete do amiguinho. Está certo? Tem espaço para gerar. Tem necessidade. Isso acontece muito, né? É, infelizmente. Vocês também tem uma coisa que eu achei interessante, rapaz. Quando eu... Porque eu entro... Eu tenho preguiça de mídia social. Apesar que eu sei... Inclusive, eu trabalho com mídia social. Mas já viu assim... Estamos aqui, né? Estamos aqui na mídia social. É que nem o que fala, né? Não quer casa de ferreiro, espelho de pau. Mas eu tenho preguiça de mexer com minhas mídias sociais. Mas sempre que eu entro e acompanho, às vezes, um comediante ou outro, eu vejo que tem um intercâmbio muito top, muito foda sobre isso, né? Que, tipo assim, é um ajudando o outro. Um pega um vídeo com o outro e reposta. Não participa lá, ajuda com o outro. É uma galera mais humilde, fala a verdade. É, tem. Tem sim. Tem alguns que não, mas... Tem uns estrelinhas que dá na barra? Isso, é. Mas é uma coisa, né? Faz parte também. Pois é. Não tem jeito. Faz algo aqui no livro do Neve da Nossa. Falando das estrelinhas, rapaz, porque... Eu sempre acredito que... Eu fico olhando assim... Eu acho que todo comediante, quando você olha para a carreira, você fala assim, esse cara é gente boa pra caramba, né? Não deve exigir nada do produtor para estar ali. Mas acontece... Porque acontece isso. A gente sabe que no musical, eu quero uma toalha com fios de cedo, não sei o que, não sei o que. Acontece isso também. A galera do humor, do stand-up funk, já é uma galera mais tranquila em relação à música. Eu já produzi, né? Eu já fiz umas produções locais de shows de música, há uns anos atrás. Só que a galera sempre é mais tranquila. Temos também vários exemplos, né? A galera da música que também é bem tranquila. Mas sempre tem uma ou outra aí que gosta de pisar no salto. Não é, rapaz? É igual ao Vion. Faz parte. É igual ao Vion. Olha, eu só canto se tiver no Silão Sabor Moranete. Pois é. Eu acho que tem que ser assim. Não teve infância, né? Não teve, né? Isso mesmo. Acontece com todo meio. Eu acho uma exigência justa. Eu acho que realmente, né? Você ganhar 500 mil reais mas não ter um Silão Sabor Moranete, pra mim é uma coisa... Faz uma diferença gigante, né? Na hora do... Faz uma diferença. ...da apresentação, né? É uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu não entraria no palco dessa forma. Se o cara pedisse uma maçã porque estava com problema de intestino, eu ainda não falo nada, né? Agora fica pedindo um Silão Sabor Moranete. Aí é canseira de pai, né? Pelo amor de Deus. Tem exigência demais. Tem cara que não... Às vezes tem artista que não pode ter tapete, não pode ter flor no quarto. Mas é assim mesmo. Eu já vi um artista falar assim, eu quero 50 toalhas brancas. Meu Deus, eu nem vou usar assim. Pra quê? É um artista que não usa nenhuma. Nem pra enxugar a mãozinha ali. Nem suou a testa, porque o técnico que faz tudo, deixa tudo pra montar. Pô, mas é... E tá pra aí. Aí fala assim, eu sou a equipe que vai usar essa toalha. Pois é, né? Não, mas quando você sai no camarote, lá do camarim, né? Menino, olha esse ponto... Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só pra ter assim, só pra estremizar a vida. Se fosse fazer um tiktok, as toalhas voar pra cima, aquela coisinha. Pelo menos engajar. Pois é. Mas nesse dia a gente já tá acostumado. Já. E aconteceu nessas situações, porque eu vejo que você produz grandes eventos, né? Você produz um evento pra 10 mil pessoas, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Mas já teve em algum desse da sua caminhada aí uma coisa que deu muito errado? Você falou assim, poxa, agora acabou, né? Cara, é... Das nossas produções, dos espetáculos que a gente produziu, graças a Deus, nós nunca tivemos assim, é um problema. Um problema inteiro foi a pandemia que a gente teve que cancelar os shows que estavam com uma série de ingressos aí, né? vendidos. A gente contornou isso, nosso time de atendimento, de jurídico, cuidou de todos os clientes com o maior carinho, com o maior cuidado. É tempo de devolver tudo? Ou ficou como um presente? Algumas pessoas solicitaram, né? A devolução. E outras ficaram com o voucher, né? A gente vai... Os três shows que estavam em andamento, a gente vai fazer eles agora, quando eu voltar, a abertura do teatro. A gente vai entregar o show para todo mundo. Top. Porque a gente, a nossa credibilidade, o nosso nome aí é em primeiro lugar. Mas que benção, vocês não tiveram problema nenhum, né? Nessa história aí de empresa, não tiveram nenhum problema. Tipo assim, nossa, gente, caiu um pau em cima do artista, não teve nada de... Não. Contestamos. Não, mas a gente, graças a Deus, foi tudo certo. Esse último show que a gente, que você falou, a gente está... O produto que nós produzimos do Whindersson mesmo, foi até o Thiago Salles que cuidou dessa parte, direção técnica aí, e foi impecável. Bacana. É tudo que é planejado, dá mais certo, né? Isso é importantíssimo, cara. A gente não pega nenhum contrato antes de 40 dias. Ah, é? Pode ser quem for, pode ser o Paul McCartney. A gente não fecha. A gente tem que ter esse tempo de trabalho aí. Isso aí é para dar segurança, inclusive, e qualidade para o nosso evento, para o nosso cliente, para o artista e para o público. Isso é fundamental. Rapaz, isso é uma coisa interessante aí. Por exemplo, acumprindo isso, se eu, por exemplo, sou um contratante, eu quero fazer um evento, então, nesse caso, eu chegaria à companhia para solicitar que aquilo acontecesse. Ah, você tem uma empresa, uma cooperativa, e você quer fazer um evento cooperativo com, eu vou pegar outro exemplo, com Afonso Padilha, com o Thiago Ventura, com os quatro amigos. A gente pega e entrega para conseguir o show pronto. um personalizado, com uma identidade visual para os seus clientes, funcionários. Eles cuidam de tudo, início ao fim. Início ao fim. O cara, eu só tento agora, a gente pega o táxi lá para o aeroporto. E você distribuir os convites para os seus clientes, que o resto é tudo para a gente. Ah, entendi. Top, top. Mas vocês fazem também da própria companhia, né? Ou é só através de contratos? Se eu quero contratar, eu chamo, ou vocês mesmos fazem os eventos, colocam, o que a gente mais faz é o bilheteria aberto. Ah, é? De vocês venda. É o que a gente contrata e a gente vende. O que a gente mais faz é isso. É o show para o bilheteria, que a gente chama. Que top, cara. E é interessante, vou perguntar detalhes aqui agora do balanço fiscal da empresa. Mas como que, normalmente, é igual na música, que é muito caro trazer um artista? Não. Ou é mais, tipo assim, Depende daquela coisa, né? Depende do que você compara de música. É. Se você for comparar um Wesley Safadão, Gustavinho Lima, Gustavo Lima, entendeu? Eles estão no patamar. Ali no primeiro escala da música ali, que não dá para chegar nos caras, não. Agora, se você for comparar um mediano ali, entendeu? Igual, por exemplo. E aí, assim como a gente tem na comédia também. A gente tem o Whindersson que bate pau a pau de bilheteria com os grandes da música. Pois é. Tem os quatro amigos que vem muito forte também. Como tem também aquela galera do stand-up ali que fica naquela linha ali das duplas de terceiro e quarto escala. Ah, ainda bem. Por exemplo, se você quiser contratar o Whindersson, Whindersson maravilhoso, né? Sou fã do Whindersson Munks. Inclusive, faz mais gente para o YouTube, dá certo? Ou vem aqui para a banhada porque eu tenho aqui no seu show. Mas, como que normalmente? É muito caro? Quanto que seria assim? Você pode revelar para nós? Não, assim, é porque isso aí... Depende. O jogo, isso depende muito, entendeu? Normalmente a gente faz por portaria, né? Aí depende do que vai vender no dia. Não tem como eu te falar um valor. Não tem. Vai ser tanto. É porque, tipo assim, deve ter os custos relacionados à vinda, mas muito mais relacionado a uma participação na portaria e por aí vai, né? Ah, caramba! Que interessante isso, né? Eu acho que eu vou contratar o Insununes, então. Eu sou fã daquele cara, amigo. É uma boa. Vai dar uma galera. Não vai dar? Vamos trazer o Insununes, então. Mas, olha só, antes de qualquer coisa, produção, cadê os meus patrocinadores que eu tenho que falar, produção? A cabeça? Cadê? Ah, está ali no tículo. Fala aí, produção. Manda aí. Não, produção. Produção. Ah, está. O celular está ali, né? Produção de máscara. Produção preparada, né? Essa produção aí, você não tem noção como é a pessoa preparada na minha vida. Está entendendo? Passa na RH, brincadeira. Mas, olha só, gente. Eu vou falar, eu vou falar agora. Dinastia contábil. Essa eu lembrei, sabe por quê? Porque eu todo dia falo da dinastia contábil. Porque eu coloco minha mão no fogo, meu querido. Eu coloco minha mão no fogo porque eu experimentei, está certo? a rede XYZ. Não, não estou não. Meu Deus do céu. Não, está tudo certo. A dinastia é muito boa, né? Essa mão estava um pouco pegando fogo. Pegando fogo, né? Está tudo certo. Rapaz, você... É uma pessoa bacana, credibilidade lá. Credibilidade. Rapaz, você acredita que você apontou todos os dias cheiros de queimada? Eu falei, pronto, vai explodir. Aí mudia mesmo. Você falou que põe a mão no fogo. Hoje em dia está tão difícil põe a mão no fogo, né? Então, realmente, o pessoal lá é de credibilidade. Rapaz, não é. Se eu te falar um negócio, você vai ficar louco, Daniel. Você está ciente que o negócio vai ser forte? 24 horas eles abrem a sua empresa. Sabe o que é 24 horas? No Brasil, meu querido? No Brasil, você não faz nada em 24 horas, nem toma vacina em 24 horas. Mas... Muito menos. Vacina nem em 24 meses. Nem em 24 meses. Você tem que ir lá, meu Deus. Mas eles abrem a sua empresa em 24 horas. Você tem noção do que é isso? E olha só, a dinastia contábil não é só uma pessoa, não é só um contador. É um escritório inteiro de contabilidade para cuidar de você, meu querido. Para que você vai focar nos números que são importantes? Claro, até porque o governo, meu querido, o governo, ele vai pegar. Se você... Se você... Ah, ele vai pegar, meu querido. Não tem jeito. E olha só o que eu vou falar para você. E olha só o que eu vou falar para você. Para que você vai se preocupar com o que não é a sua área de atuação? Por exemplo, Danilo. Ele é extremamente focado na cultura, na comédia e olha aqui, a cabeça dele, o tempo dele vale o olho. Para que mesmo ele vai se preocupar com tamanhos detalhes? Mas ele tem que ter alguém de confiança para colocar. Não é? Então, dinastia contábil é o que eu indico para você, meu rei e minha rainha. Está certo? Deus te abençoe. E olha só, produção. Você tem minha foto aqui, produção. Que maravilha. 20,03. Você está revelando só 100 para todo o Brasil? 20,03. 10,03, né? Aí, viu? Tem nudes aqui, não? Não tem. Não tem. Poder mostrar também, né? Não tem como. Depois das seis, dá. Brincadeira. Olha só, gente. Unicesumar. Você sabe que uma das coisas mais importantes que existem é a capacidade. É o estudo. Não é verdade? É você se colocar no mercado. Meu querido, não interessa a profissão que você tenha se você não estuda, se você não se empenha, você não vai conseguir se destacar. Certo? E para isso, nós indicamos a Unicesumar, que é uma faculdade à distância, EAD, com diplomas reconhecidos pelo MEC. Meu querido, olha só. E essa parte é muito importante. Diplomas reconhecidos pelo MEC. Você viu isso daí? O homem falou para você, meu povo. Todo o comercial que eu vou fazer, vou te chamar agora. Não, tranquilo. Joga a bola, a gente faz um vídeo também. Nossa, cara. Delícia. E olha só, mas não é importante? É importante. É importante, porque você vai fazer uma faculdade, aí você recebe o diploma, você vai levar lá no negócio, eu vou falar o que para você? Reconheceu pelo MEC? Não é. Aí não tem como eu fazer nada para você, meu querido. Tem, vai ter que ir. Volta tranquilo lá e faz mais dois aninhos lá sossegado. Não é verdade? Ou quatro. Ou quatro anos. Mas olha só, gente, você não é por causa da pandemia que você vai ficar sem fazer as suas aulas. Certo? O seu concorrente não parou. Por que você vai parar? Imagine só quando tudo voltar 100% ao normal e você vai estar atrasado. Meu querido, corre. Mas olha só, você vai buscar o polo de Aparecida de Goiânia. Escuta o que eu estou te falando, meu amigo e minha amiga. O polo de Aparecida de Goiânia. Você pode ser de qualquer lugar, mas busca o polo de lá e fala com a Gionária. Está certo? Ela vai te ajudar. Ela ajuda a caber no seu bolso, o seu ensino superior. Como que é o nome dela? Gionária. Gionária. Forte, não é? Não tem como o cara chegar lá e falar que quer falar com a Gionária. Juliana. É Gionária. Gionária. Não é? Só vai ter ela lá com esse nome. Certeza. Certeza que só vai ter. Não é. Não é especial? Sabe que eu tinha uma coisa? Eu vou falar para você. Você acredita que eu... Ah, sim. Você acredita que eu tinha, quando eu era criança, meu amigo, eu tinha uma coisa que era assim. Eu não queria que ninguém tivesse meu nome. Porque Ricardo é um nome comum, né? Apesar que eu odeio pessoas que chamam Ricardo. Só eu posso chamar Ricardo. Mas é engraçado esse negócio, né? Eu sempre pensei que um nome bem aleatório, né? Por exemplo, é muito choro porque só você tem. Não é? Por exemplo, Jacques Manet. Que nome é esse? E a mãe dele falou para ele que era francês. Ele falou para ela, mas nem asfalto que na porta de casa tem que ser como um francês. É porque o povo gosta. Entendeu? Eu falo para você. Eu sei por isso. É um nome experiente. Eu cresci no Village de Garabel 2. Eu sei. Eu sou muito feliz com o meu nome. Danilo não tem muita margem para a piada, para a chacota. Danilo Nunes passa tranquilamente ali para um socialite. Tranquilo. Entendeu? Por favor, o senhor Danilo Nunes? Pronto. Sossegado. Você atuaria no Nunes? Não. O sobrenome é igual. Será que você não tem um negócio aí? Não, tem. A gente tem uma sociedade, mas não um... Parei muito mais do que esse. Mas, o Nunes. A gente faz Tereza e a gente deixou só. Tá bom, já está lendo. Por exemplo, o Whindersson. Olha que maravilha. Com dois S. Um W no começo. Você conhece o Wins? Pode ser depois de agora, né? Mas eu também acho o Nunes que está no meu encorajamento. Então, Zadira. Eu sei porque eu já... Eu cresci no Vilaço de Garável 2 em Aparecida de Goiânia. Eu entendo de nome meio zoado. Deve ser... 27, qual que é? 20, 03. 20, 03. Espera aí que tem perguntas aqui. Travou aqui. 20, 03. Depois você muda essa senha, tá, profissão? Nós não vamos conseguir mudar a condição viva, não. Olha só. Nós temos uma pergunta de Oqueios de Minas. Tá certo? Como você começou a trabalhar com o JATS? Através do espetáculo do Soul Space Combat que a gente colocou aí para fazer uns testes de humor. E começou a rolar aquela parceria ali e daí a gente transferiu para a gestão de carreira e começamos a prospectar ele para o trabalho, no cenário da semana. Top, topíssimo. Tá certo? Então, ou seja, se você quer que... Ah, tá. Olha só. Então, se você quer, meu povo, serviço por danicultura, você tem que ser de fora, tá certo? O JATS é muito engraçado. Eu adoro JATS. Ele faz uns 3 mil history, né? É. O JATS adoro. 3, 3,500. Não é? Mais ou menos ali, né? É. Só faixa. Dá uma novela. É. Uma novelinha dele lá. Lá. Na roça. Menino toda hora. O tal do Bastião, né? É. Bastião. Menino. Todo, todo. Nossa. Todo mundo fala. Bastião, Bastião. Mas quem que é Bastião? É o cachorro que toma café. É o cachorro que toma café. Exatamente. Tá certo? Eu tenho um cachorro que gosta muito de cachaça. Você sabia que o nome do pai dele também é Sebastião, né? Do JATS. Sério? Vamos pular essa parte, vai. Continua aí. Vamos falar agora de vídeo, JATS. Não, já é uma situação aí. Ele colocou a mão do pai do cachorro? Pois é, porque gosta demais do pai, mas às vezes tem gente que não entende. Ah, mas é porque ele gosta muito. Ele gosta. Ele gosta tanto do pai dele quanto do Sebastião, do cachorro. Ah, beleza. Ele trata igual um filho, né? Pois é, ele tem um amor com aquele cachorro, né? Ele e o Fidelis, né? São os dois. São pai e a mãe do cachorro. Exatamente. Na verdade, é dois pais. É. Aí é guarda compartilhada, tranquila. E aí flui o negócio. Mas isso aí é muito interessante, né? É diferente. É diferenciado. O povo nosso lá é diferente. Eles têm uns negócios que acontecem só lá. Mas tá certo. Flui, né? É um povo exótico, como já dizia. Não sei se é exótico, mas diferente. Mas fez tanto sucesso o Bastião que foi até para o Big Brother, né? É, teve um povo chamando o Bastião. O Rodolfo é vizinho lá no condomínio, né? Aí ele é muito amigo do Jacques, amigo meu também. Inclusive, eu tava até falando com ele aqui agora, porque a gente pôr pra caramba, o Rodolfo. Beijo, Rodolfo. Tá certo? Eu escutei 10 mil vezes a sua música. Então, você é culpado disso. Tá certo? Mas é interessante. Então, mora tudo junto ali, né? É, todo mundo. Reunido. Rapaz, mas um domínio legal. Vamos ver pra gente fazer uma visita lá. Porque todo o seu amor fora lá, o que que é? É, é um uso, né? É do lado da casa do Gustavo Lima? É lá perto. Sabia. Sabia que tinha alguma coisa do Gustavinho. Pô, sou fã do Gustavinho, sabia? Pois é, ele vem, fiquei arrebentando. Eu fui na live dele lá em Barretos. A última live dele lá em Barretos. E foi uma produção bacana. Rapaz, um negócio completo. Pessoal com dependência lá, que são parceiros nossos, da Organização Festival de Barretos. Né, Thiago? Foi extraordinária, cara. Só faltou uma coisa lá. Gente, na arquibancada. Poxa, mesmo. Mas o restante foi top. Rapaz, eu fico pensando como está sendo esse momento desses artistas, né? Eu tenho uma história lá do que o povo aqui, a produção, mas um monte de gente estava aqui falando. O que você estava falando? Da, não tempo atrás aí, sobre essas de Barretos, que o Jacques invadiu lá. Foi invasão mesmo ou foi combinado? Foi uma invasão. Combinada. Não. Foi uma invasão até certo ponto, por exemplo. A gente tinha o contato com a galera lá, mas a gente resolveu ir para poder ver se dava certo de ir na cara e na coragem, né? E aí, aquela coisa, né? Se desse algum zedro ali, eu ia ter que recorrer a algum amigo ou parceiro ali. Mas foi ali que a gente começou a criar o vínculo com eles. Bacana. É, aí deu certo. É tipo assim, é invasão de gente grande, né? Porque se fosse assim, qualquer um invadindo, eu ia o quê? Segurança, e essa porra é essa do menino. 20,04? 3. Ah, tá. 20,03. Mas é interessante, né? Faz uma plaquinha, meu filho. Eu sou péssimo, sabia? Eu sou péssimo. Eu achei que não, não. O que que é isso? Você perguntou só cinco vezes para ela, né? Tranquilo. Pois é, então a gente já sabe de quem que é a culpa. Tá tudo certo. Depois vai ter que pagar o café para a gente, para sair. Não é? É para o padre da RH, meu filho, também. Não, padre, jamais, jamais. Gosto demais dela, o que é isso? Ela insiste bastante, né? Ela é firme. Firme, é o que eu sempre falo. Mas olha só, brincadeira, abraço, Gabri. Produção Gabi, maravilhosa. Olha só. Olha só, eu vejo que você tem um carinho e uma dedicação pelos meninos. Pelo Jacques e Fidelis. Quais dos dois que levam o trabalho mais na série? Matheus Gabriel, do setor Bueno, aqui no Goiânia. Qual leva mais a série? Isso. Quem leva mais a série? Nenhum, nem outro. Quem leva mais a sério o trabalho é agora a comunicação, que é a empresa que coloca todo mundo no eixo para trabalhar. Rapaz, que marketing que você fez forte, bonito agora. É fato. Foi bonito. A gente que põe a câmera no eixo lá e o play funciona, a equipe. E aí, isso que eu ia perguntar agora, você me deu uma mensagem aqui. Como que é trabalhar com a galera da comédia? É engraçado? Eles não se preocupam com as coisas? É uma comédia. É justamente a comédia do dia inteiro. No telefone, em qualquer horário. Em qualquer lugar. Mas só que tem um momento também de a gente fazer reuniões e tal. E levar o negócio a sério. Mas até nessa hora surge a luz do IPT, que a gente tem que fazer esse cara aí e dar uma segurada na galera. Mas é muito bom. É prazeroso o trabalho que a gente faz com o meu prazer. Pô, imagina. Ainda mais você que sempre pensou em ir para essa área, né? Olha só. Temos outra pergunta aqui. Em quais projetos está trabalhando no momento e qual a sua visão para o futuro? Lucas Rodrigues Goiânia. Você falou Goiânia. Um beijo para você, Lucas. Lucas Rodrigues, deixa eu te falar um negócio assim. Em relação à visão para o futuro, se você descobrir, você me conta. Porque eu já remarquei o espetáculo para daqui a três meses, para daqui a seis meses, para daqui a dez meses. Até agora, meu amigo, não estamos sabendo como é que vai ser o futuro, não. Mas a gente vem planejando sim, respondendo sobre os projetos. A gente vem montando alguns espetáculos, a gente vem trabalhando canal do YouTube. Vem fazendo aí alguns projetos dos bastidores. para quando as coisas voltarem, a gente vai tentar com alguma coisa pronta ali para apresentar para vocês. Escutou, né, meu querido? Escutou. Outra coisa, dá para ganhar, por exemplo, como que esses artistas estão se mantendo? E como até que a empresa, como foi o baque financeiro? Vamos falar do quê? Do Faz Me Rir. Nessa crise, como que tem sido? Fala do carvão. Não é do carvão, do cascário? Sem carvão, não tem churrasco. Não tem churrasco. Está igual o Gustavo Lima, eu pago ou não? Não está, né? O Gustavo está no outro, está mal aí, tranquilo. E a gente vem equilibrando, fazendo algumas publicidades web, o mercado de publicidade web melhorou bastante. As empresas têm buscado cada vez mais essa solução aí que vem dando muito resultado aí de vendas web, enfim. E a gente vai sobreviver aí dessa forma. E dá para tirar um bom retorno, porque, por exemplo, eu vi até um podcast falando de Wintz, que ele tirou um grande retorno do YouTube. Dá para gerar um bom dinheiro vindo dessas plataformas, direto da plataforma? Não, assim, dá para gerar uma renda razoável da plataforma pela monetização, né? Só tem que produzir muito. Mas dá para aí. Você falou que é um vídeo por dia do Jacques. É um vídeo por dia. E a gente vem com um canal agora também forte, do Nelson Neto, do Fidelis e do Vanessa. Como funciona esse planejamento aí de vídeo? Porque isso é, inclusive, uma dica para os nossos youtubers, né? Porque eu vi que todo mundo agora quer ser youtuber. Eu quero ser youtuber, inclusive, estou decidindo. Vai dar certo. Né? Mas? É só positivo. Se joga, né? É. É isso aí. E como que tem? Fala-se na verdade. Não se joga para ver. Mas... Nossa, esse bala foi tão desanimador. É, tipo, fácil. Chico tem que apoiar. Tem que apoiar. Tem que apoiar. Mas vamos para frente. Tem que ser assim. Se você não testar, você não vai saber. Verdade. O Anderson é um apelido bom. Qual que seria um apelido bacana? Chico Braza. Deixa eu para a galera. Chico Braza. Chico Braza é bom. Chico que pega fogo. Chico que pega fogo, né? Chico Braza. Rapaz, você tirou esse tempo do nada? Você já estava pensando nisso, né? Não. Funciona assim. A gente lá é assim. A gente tem ideia. Vamos para a próxima etapa de alóquia e assim funciona. Que bacana. Então, vocês têm o setor do criativo lá que fica para vocês. É, mas também é de criação e roteirização. Sério? Então, também é direcionado. São 14 profissionais da agência trabalhando. Top. E você também tem, por exemplo, você está nessa área do criativo também. Você gosta de... Eu faço direção, né? De muita coisa. Ah, é? Caramba. Então, você está, além da parte empresarial, você também está ali na parte... Você tem que ir de tudo pôr, mas sempre descentralizando. Isso é importante. Que bacana, hein? Chico Braza. Chico Braza. Né? Tem... Com o Ricardo. Tem alguma coisa com o Ricardo? Mais um aqui. Tem alguma coisa com o Ricardo? Alguma coisa aí? Tipo, o Ricardo? Não. O Ricardo, você coloca no comentativo, complica, entendeu? Porque envolve outras questões aí. O Ricardo, a parte do Mundo fica agraciado. Pois é. Pode deixar ela para lá. Vamos pôr outra. Você acredita? O Ricardo já passou essa brincadeira. Vamos para a próxima. Passou, né? Chico Braza. Chico Braza. Rapaz, por nada. Você vai pôr fogo no negócio. Mão no... Vai botar a mão no fogo, né? Pronto. E aí, ó. Aí, ó. Põe a mão no fogo e a mão no fogo. O pessoal da contabilidade iria, vai ter um personagem Chico Braza que vai fazer a propaganda para lá. Como? Ele vai poder pôr a mão no fogo e não vai queimar. Porque ele já é o Braza, por... O que vocês pensaram? Os nomes pensaram isso aqui, ó. Do nada. Que loucura isso, né? É a explicação. Porque ele pensou até na explicação do Treino da Vida. É isso aí. Rapaz, você sabia, meu amigo, uma coisa interessante? Porque era assim... O programa virou Icaro de Melo falando, né? Aí eu sempre falei assim... Inclusive, isso é uma pergunta que eu vou fazer aqui na fonte, né? Porque tem o Fidelis falante. Inclusive, mandar um abraço para o Fidelis, avisar que nós vamos atrasar um pouco aí, né? Avise para ele para ele falar. Fidelis, você aguarda. Já também. Porque agora ele está falando, tá certo? Mas já está encerrando já. Não se preocupe não, bebê. Manda um beijo para ele. Um beijo, gato. Isso aí. Um beijo. É negócio que quando o Gustavo falasse isso para ele, ele está chamando. Não, mas o Gustavo, se ele me falar isso, eu vou achar maravilhoso. O que você está dizendo era para você achar. Porque você agora é o Chico Brasa, o bruto. Não, mas o Gustavinho... Eu vou ter que renegar minha paixão pelo Gustavo. Eu vou trocar esse sapatinho, se eu vou botar uma botina já. Botina. E pôr o chapéu e o Chico Brasa. Aí, ó. Aí. Você está me dizendo que tem uma vez... Já existe uma cúmula aqui. Uma cúmula. Vocês estão me chamando, né? Nossa, gente. Mas, olha, falando nisso, por exemplo, o Fidelis falante, né? Porque o povo erra, às vezes, o nome do programa. Ele me fala, Ricardo Melo, falante. Eu falo assim, o Fidelis vai me processar. Não vai. Não existe essa possibilidade. Não vai, não. Vai te abraçar ou nós vamos lá para você trocar ideia lá na chácala lá com ele. Eu vou conhecer o Baixão? Também. Está lá ainda. Está top. Está lá ainda. Então, top de linha. Olha só, gente. Eu sei que o Fidelis está esperando. Tem a top. Fidelis, você tem que guardar, meu querido. Eu sei que a vida do homem é corrida. Grave aí também. Que eu vou falar o bom, Renato. Manda um beijo, Fidelis. Que a pouco eu vou lá para emprestar meu carro para o Fidelis. Sério? Ele vai fazer uma operação. Nós vamos trocar de carro. Meu Deus do céu. Eu vou fazer uma troca lá. Não vai ser muito favorável para mim, não. Mas companheiro é pacu de ouro, né? Então, eu vou lá. Vou trocar o carro com ele. É como dizem. É melhor você ser amigo do rei do que ser o rei, né? Com certeza. É um trancoeiro. Fidelis, não bate carro bom não, viu? Pelo amor de Deus. Já a pouco estamos chegando a ilante. Fidelis, ó. Beijo para você, viu, meu amigo? Está certo? Olha só. Me confundiram muito o meu nome do programa com você. Não me processa, por favor. Está certo? Porque eu estou falando aqui com o patrão. Ele falou que não vai me processar. Então, agora, de propósito, eu vou fazer todo mundo errar. Tranquilo. Ah, associação de imagem, está certo? Bom demais, sim. Beijo, não sou? Não, pouca não. É, não dá. Seu Chico Brasa. Chico Brasa, nervoso. Sim, pronto. Mas o Gustavo pode ser exceção? Não pode. Deixa aí. Não pode ter exceção. Eu sei se você tem que saber. Ou é bruto ou é abeia. Se for abeia, a gente também abraça e estamos juntos. Meu Deus do céu. O povo está me chamando muito de abeia ultimamente. Agora você vai virar um Chico Brasa, um bruto. Macho, bruto mesmo. É isso. Está certo. Eu estou feliz com isso, sabia? Eu vou sair daqui com um personagem agora para o meu YouTube. Não, acabou. Está certo? Aí você me contrata, agenciamento, contrato de 50 mil mais de dia. Está complicado ainda. Então, olha só, gente. Meu povo, foi top demais. O homem tem que encontrar com o Fidelis, tem que encontrar com o Gustavinho, tem que encontrar com a galera bonita ali. Só a high society da comédia, está entendendo? Só as figuras. Só as figuras. A galera boa. Está bom? A galera em barra. Não é, menino. Que todo mundo conhece. E olha só, gente. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Danilo, foi simplesmente lindo, maravilhoso conversar com você. Essa visão que você tem de negócio, parabéns, parabéns mesmo. E eu recomendo, meu povo, para todos vocês que querem seguir uma carreira artística, de qualquer mundo que seja. Está certo. Às vezes o Danilo não vai conseguir trazer todo mundo para dentro da agência. Mas, o conselho que ele deu, olhe para a sua carreira de uma maneira profissional. Pense como negócio. Exato. Pense como negócio. Pense como negócio e divirta-se com uma brincadeira que vai te trazer algo bom. E aí, você consegue profissionalizar e ter um equilíbrio ali entre o profissional e o pessoal e as coisas tendendo a dar certo. Tendendo a dar certo. Meu povo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar Danilo dar as suas palavras. Olha ali na bolota dos olhos dos nossos ouvintes. Bem como se você estivesse falando ali, olha, para a pessoa que você mais ama. Você é casado ali? Não. Estou namorando. Está namorando? Quer mandar um beijo para a pessoa? Quer mandar um beijo para ela. Maravilhosa. Beijo do bem. Quero agradecer a todo mundo aí que está nos acompanhando, que curtiu esse bate-papo que a gente teve bem descontraído, bem animado, para cima e que vocês continuem acompanhando o nosso amigo Ricardo Falante, olha, Ricardo Nelo, fala com todo mundo aí e é um projeto legal, ele tem outros projetos legais também, que eu acho que são vários aí, de valorização da mulher, que a gente está batendo papo aqui com a mãe dele, né? Enfim, acompanhe aí o trabalho dele e cultura e entretenimento, acompanhe com a gente lá também, na cultura do riso, na glória, com a comunicação com todo o nosso time. Muito obrigado aí pelo espaço aí. E é isso aí. Chico Brasa, vem aí. Vem aí para você. O homem mais bruto, mais macho. Pois é, mais ou menos. Eu ia falar um xingamento. Não falo. Não pode, né? Não pode. Eu ia falar um xingamento. Meu povo, olha só, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Saiba o que, estamos de volta logo em Brasa, olha só. Em Brasa, tá certo? Acompanhe, Chico falou, acompanhe de coração para coração, que Suzana Dias já já vai começar. E beijo para todos vocês, tá certo? Danilo Nunes, o famoso Danilo. Qualquer coisa, eu faço uma reclamação do dia com o tio dele, o Chico da Tiana, porque tem o Chico Brasa e o Chico da Tiana. Pode fazer. Pode fazer. Tchau. É isso aí, meu parceiro. O Chico Brasa. O Chico Brasa. Fala, respeita a minha história, né? Vai ser onde? Aqui. Ali mesmo. Siga a Rádio XZ no Instagram. Pode conectar aqui. Arroba Rádio XZ Oficial.